Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome, esperando a resposta que eu já sei. E se eu sei por que é que eu fico feito um pouco, sempre caio no teu jogo, olha só a armadilha que eu entrei. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar, agora sei por que há outra em meu lugar. Meu coração Você não quer saber nem diz que não, parece que amar que não te quer. Te faz sentir melhor ou mais mulher, pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim, um dia você para pra entender que tudo isso volta pra você. Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome, esperando a resposta que eu já sei. E se eu sei por que é que eu fico feito um pouco, sempre caio no teu jogo, olha só a armadilha que eu entrei. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Eita, vamos ver mais